E eu... Senhoras e senhores, por favor, bem-vindos... Whitney Houston! Uma crítica muito comum a você e a sua música é que você traiu a causa. Por que eu preciso ser o que querem que eu seja? A música não tem limites. Eu canto o que eu quero cantar. Eu sou quem eu quero ser pra alcançar o maior público possível. Ninguém é igual a você. Você sabe cantar. Whitney, você é a princesa do papai. Estamos construindo algo juntos. Você continua cantando. Pai, meu dinheiro. Eu confiei em você. Era pra você ter cuidado de mim. Eu amo e eu amo e eu amo. Vocês duas andam grudadas. Isso prejudica a marca. Desde quando sua filha virou marca? Não vi isso acontecer. Não liga pra isso não. Você é Whitney Houston. Não liga pra você. O que você gosta de você? Como era sentir o amor de milhões. É a melhor sensação do mundo.